E aí 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 Deixa eu passar aqui. Verdinha a água. A água está no pão. Tão o pão. Ela está em seguida. A água está no pão. . . . E aí E aí E aí E aí E aí Não acho legal não mas eu tô sem a ponte E aí E aí As baratinhas do mar